Juro tô focado em fazer dinheiro Tudo que eu penso é no meu futuro Essa vida fez eu largar meu emprego Confesso que eu não sou um cara amador Do meu pai eu sei que eu puxei o esforço Minha mãe me deu esse bom coração Já entreguei ele pra pessoa errada E é por isso que eu prefiro a solidão Às vezes eu bebo pra criar coragem De falar o que eu nunca consegui Achei que eu tava me aproximando Será que eu devo insistir nela? O fora é ter que fingir que eu tô bem Às vezes acordo e quero ver ninguém